Depois de mais de quatro meses da greve dos professores, milhares de alunos que estudam nos campos da Universidade Federal de Sergipe retornaram hoje às aulas. Cerca de 30 mil alunos retornaram hoje às aulas na Universidade Federal de Sergipe. Depois de enfrentarem a maior greve da história, alguns precisam retomar o ritmo dos estudos. Demorou demais para voltar, a gente estava com ansiedade e tal, voltar para entrar no ritmo de novo. Os 1.150 professores voltam às atividades, mas segundo a presidente da Associação dos Docentes da UFS, o principal ponto de reivindicação ao governo federal ainda não foi atendido. Eles reclamam que a carreira de um professor estagna após 16 anos de trabalho e até completar 30 anos de serviço, a defasagem salarial é grande. Hoje o nosso plano de carreira, ele prevê que os professores com doutorado, eles tenham apenas direito a oito progressões dentro da carreira, o que isso dá esses 16 anos. E aí após isso, a carreira então termina. E aí nós ficamos, enfim, mais 14 anos dentro do serviço público sem esse estímulo, né, que a justiça... As aulas retornaram e os operários continuam o serviço. Poeira e barulho de máquinas se misturam agora à vida universitária. Prestar atenção na aula é complicado com essa zoada toda. A obra, orçada em 17 milhões de reais, vai reformar os banheiros e também 20 mil metros de calçadas. O principal objetivo do investimento é favorecer a acessibilidade dos alunos com deficiência. Mais de 8 mil metros quadrados de pisos táteis. São 106 banheiros reformados, dentre os quais 30 exclusivos para os deficientes. São mais de 18 elevadores, 176 bebedouros. Então todo esse investimento são para os alunos com deficiência e também os outros alunos. Com o retorno dos alunos às aulas hoje, a previsão da Universidade Federal de Sergipe é de que o período letivo do segundo semestre de 2012 termine no dia 8 de abril de 2013. Legenda Adriana Zanotto